DEMONSTRAÇÃO Puxa uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio, colocando-a sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico em volta da cabeça e respirando-a normalmente. As ajeiras acompanhadas com crianças deverão ajustar o elástico da máscara primeiro em si e em seguida auxiliar na colocação de outra máscara na criança. Elas da aeronave possuem luzes indicativas de emergência situadas ao longo do corredor, no teto e nas saídas que estão localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras, onde não é permitida a acomodação de bagagens durante bolsos e decolagens. Lembramos que seus assentos são flutuantes. Informações adicionais estão contidas nos cantões localizados nos bolsões. Passageiros sentados julguem as janelas de emergência, serão orientados, se necessário, por um de nossos policiais, pronto ao avalecerio. Com a determinação da análise, o proibido uso de aparelhos de transmissores de rádio-frequência, como microcomputadores com voz e sem fim, e telefones celulares. Vejamos o preso para avalecer. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 400 300 200 200 150 50 20 RETON 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 Obrigado.